Portas articuladas, muita variedade pra você, mas tem também porta pra entrada da sua casa, do seu apartamento. No caso, qualquer um desses dois modelos? São duas opções de porta de entrada. Você não vai acreditar. Oito parcelas de R$ 24,50. Agora, quer ver uma articulada que tá fazendo muito sucesso? Gente, você coloca o vidro de acordo com o seu gosto. Eu vou passar o preço da porta sem o vidro, mas já com as ferragens batentes, tá custando oito parcelas de? Oito parcelas de R$ 35,00. Oito parcelas de R$ 35,00 aqui na São Gabriel Portas de Janela, 19 de janeiro? R$ 679,00 na Vila Carrão. Telefone? R$ 6781,00 9077. E tem outros endereços, aproveite. Venha correndo.